E aí pessoal tudo tranquilo? Meu nome é Moraes, canal Motorhome Desafio Para você que está chegando agora, se inscreva no meu canal aí E no final desse vídeo, se achar que vale a pena, você mantém sua inscrição E ativa o sininho para receber as próximas notificações de vídeo Se achar que não, você retira sua inscrição e fica com o meu forte abraço Assista o vídeo até o final, que no final eu vou mostrar materiais utilizados Ferramenta no processo todo do forro do teto ali do quarto do Motorhome Vem comigo Quarto já pronto, todo instalado Vou começar aqui pela parte do climatizador Eu vou deixar o vídeo aí na descrição acima desse climatizador Da instalação dele, para quem não assistiu, ter a oportunidade de assistir Esse climatizador já está instalado, mas é assunto para um outro vídeo É que está em fase de teste, algumas situações aí do reservatório de água Que vai ficar aí com quase 10 metros de distância Então estou testando ainda para depois fazer o vídeo Aqui pessoal, é ACM, para quem já conhece E para quem não conhece, ACM é alumínio composto Chapa 3mm com espessura da lâmina de alumínio Fio 1.30, esses fios que estão pendurados aqui Fio 1.5, que é 1.5, cabinho 1.5, flexível Que é para a instalação das luminárias de 12 volts Que eu vou colocar tudo 12 volts Eu fiz uma divisão aqui e coloquei 6 Então tem 3 de cada lado E o climatizador centralizado aqui no meio da peça Aqui no canto, para a fixação da chapa Eu utilizei esse perfil Que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho para você em detalhes Deixa eu aproximar mais aqui Ele tem um acabamento inox Nos dois cantos Ele fica um acabamento simplesmente perfeito É muito bom, muito bom mesmo Então como eu estou acostumado também já a trabalhar muito com o ACM E esse tipo de material O nome e a descrição desses acabamentos aqui Desse tipo de perfil Eu vou estar mostrando no final do vídeo Agora aqui para o outro lado Acabamento ali em cima perfeito Aqui vai ainda o perfil de acabamento nesse canto Que é o que vai Depois que eu colocar a chapa daqui Da face, da divisória Aí eu venho com o acabamento aqui Por enquanto é só Estou fazendo só do teto mesmo E essa parte aqui Pessoal, eu não coloquei Desse lado Porque aqui vai os armários Então o armário A parte de cima do armário Vai um outro tipo De acabamento Que não é o ACM Não vai ficar visível Porque é forro do armário Então eu acabei aqui economizando o ACM O ACM está muito caro Então eu fiz um aproveitamento Da chapa Aqui não há necessidade De colocar naquele canto ali Aqui mais uma vez mostrando aqui O tipo de perfil Ver se eu consigo Pegar aqui Um ângulo Para mostrar a parte Completa aqui De como ficou Esse ACM que eu utilizei aqui Ele é branco Uma ACM branco Brilhante É por isso que não está focando muito Por conta do brilho Mas dá para ver aqui o acabamento Perfeito Sem detalhe Sem aparecer absolutamente nada Eu vou utilizar ele dessa forma aqui Semelhante ao inox E também vou ter esses detalhes aqui Nos armários Ele tem aqui São 6 milímetros só de espessura Parece grande aqui no vídeo Mas não é É apenas 6 milímetros Só 6 milímetros Tanto esse Como esse daqui São dois materiais diferentes O de canto E o de emenda E tem também o de 45 graus Que é para banheiro Materiais e ferramentas Utilizados aqui no processo Da forração do teto Conector de derivação Para cabinho flexível De 1,5 Ou utilizado aqui Eu não uso fita Uma tupia Tem tupia Tem diversas ferramentas Tem diversas no mercado Então eu utilizei A tupia para fazer usinagem da chapa Parafusadeira Para fazer a fixação Dos perfis de alumínio A furação e Colocar os parafusos Uma tico-tico Com a serra Lâmina de serra Tem um vídeo acima aí Falando sobre lâminas de serra Tico-tico Dual cut Duplo corte Estilete Pá de luva Segurança em primeiro lugar Óculos de segurança Isso é essencial Uma trena Cabinho 1,5 Parafuso para fixação Dos perfis Um desencapador De fio Uma serra copo De 19mm Uma serra copo De 32mm Uma broca De 4mm Alicate de corte Uma lima Para tirar a rebarba Dos perfis De acabamento Que são esses aqui Que tá Mostrei aí Na fixação da chapa Na forração do teto Esse daqui Pega a chapa Dos dois lados Tá É excelente O parafuso vai na face maior Esse daqui Esse outro aqui O Jotinha Que é a finalização O acabamento A chapa é só de um lado E você parafusa Nessa aba maior aqui E faz o encaixe Perfeito Aqui tem A chapa de Que foi utilizada Que eu utilizei Do ACM Eu falei agora há pouco Sobre a espessura Da chapa São duas Lâminas de alumínio Que tem na chapa De ACM Que é a frente E o verso O meio É um tipo De emborrachado De poliuretano Esse alumínio Aqui da face Ele costuma ter Apenas Ponto 20 Tá E tem chapas Que vem com Ponto 30 Na face Ponto 20 No verso Então A melhor chapa É a que vem Com ponto 30 Dos dois lados Tá Frente e verso Mas é muito difícil De achar E um pouquinho Mais cara também Mas vale muito a pena Mas se você encontrar Só com ponto 30 Na face Já está de bom tamanho Tá Tanto para o fechamento Das laterais Como para a forração Do teto Ponto 30 Tem outra resistência É bem melhor Ele não amassa fácil Tá O ACM Ele já é bem rígido Ele não Não é muito flexível Não Mas com chapa Ponto 30 Aqui O alumínio Ele fica muito melhor Muito mais resistente Muito mais durável Esse aqui é de uso externo Que a própria fábrica Fala em 10 anos Tem também Com uso interno Que a fábrica Fala em 5 anos Mas eu utilizei Para 10 anos E eu Tudo que eu faço Aqui no meu motorhome É para durar muito tempo Mas muito tempo mesmo Então pessoal Espero ter ajudado Aí para você Que se inscreveu E achar que deve Mantenha sua inscrição Ajude a divulgar Compartilhe Ative o sininho Para o próximo vídeo Se achar que não deve Se retira sua inscrição Fica aí meu forte abraço E as dicas Para você aí Desenvolver Um excelente trabalho Com seu motorhome Que Deus abençoe A todos